Onde eu já vi, vim do leitário que eu trago dentro de mim Era uma criança, quando te deixei Mas tenho estranhas, aqui pra ti eu vou bem Ao chegar a minha terra, até chorei de alegria Ao chegar a minha terra, até chorei de alegria Até chorei de alegria Ao ver a minha família, já tanto tempo não via Ao ver a minha família, já tanto tempo não via Ao minha terra, ao meu jardim Vim do leitário que eu trago dentro de mim Era uma criança, quando te deixei Mas tenho estranhas, aqui pra ti eu vou bem Ao minha terra, ao meu jardim Vim do leitário que eu trago dentro de mim Era uma criança, quando te deixei Mas tenho estranhas, aqui pra ti eu vou bem Encontrei a Manoela, formosa como a deixei Encontrei a Manoela, formosa como a deixei Formosa como a deixei Dia com sentido nela, dia com sentido nela Dia com sentido nela, mas muito tarde cheguei Ao minha terra, ao meu jardim Dia com sentido nela, dia com sentido nela, mas muito tarde cheguei Fim do leitário que eu vou bem Dia com sentido nela, dia com sentido nela, dia com sentido nela, mais muito tarde cheguei Dentro de mim, era uma criança, onde te deixei, mas tem distância que entre a ti eu vou bem. Oh minha terra, oh meu jardim, vindo em casa que eu trago dentro de mim. Era uma criança, onde te deixei, mas tem distância que entre a ti eu vou bem. Adeus minha terra, adeus, qualquer dia voltarei. Adeus minha terra, adeus, qualquer dia voltarei. Qualquer dia voltarei, deus queira que cá encontre, tudo quanto cá deixei. Deus queira que cá encontre, tudo quanto cá deixei. Oh minha terra, oh meu jardim, vindo em casa que eu trago dentro de mim. Era uma criança, onde te deixei, mas tem distância que entre a ti eu vou bem. Oh minha terra, oh meu jardim, vindo em casa que eu trago dentro de mim. É uma criança, quando te deixei, mas tem distância que entre a ti eu vou bem. Oh minha terra, oh meu jardim, vindo em casa que eu trago dentro de mim. Oh minha terra, oh meu jardim, vindo em casa que eu trago dentro de mim. Oh minha terra, oh minha terra, oh meu jardim, vindo em casa amando nada. Minha mãe e meu irmão. Que choravam abraçados, com saudades que eu deixei. Fui um homem à procura, do que nunca encontrei. Já corri o mundo inteiro, de estivales de irmãos. Viajei no estrangeiro, e bebi em muitas fontes. E depois de muito andar, neste é oeste a ideia é minha. Como é bom eu regressar, à minha velha casinha. Um comboio, uma autoestrada, um navio, um avião. São as aves que me levam, à procura da ilusão. E quando um dia voltei, à casinha de nascimento. Tudo estava com mudantes, que feliz eu me senti. Já corri o mundo inteiro, de estivales de irmãos. Viajei no estrangeiro, e bebi em muitas fontes. E depois de muito andar, neste é oeste a ideia é minha. Como é bom eu regressar, à minha velha casinha. Já corri o mundo inteiro, de estivales de irmãos. Viajei no estrangeiro, e bebi em muitas fontes. E depois de muito andar, neste é oeste a ideia é minha. Como é bom eu regressar, à minha velha casinha.